Pessoal, recado rapidinho, deixa seu like e seu comentário pra ajudar o canal e segue o canal de lives que tá aqui embaixo fixado. As lives serão exclusivas por lá, tá? Bom vídeo pra vocês. Irmãozinho Bonilvane do... Ué, isso vai dar uma merda. O Top mostrou Vayne, o Django mostrou Vayne, o Django Bonilvane e acabou. Ah, o Top foi de Lúcia. Ai, ai. Eu tinha que precisar de algo mais front, né? Acho que dá pra jogar uma Diorne aqui. Ah, mas se um irmãozinho me vier de Samira, depois que mostrar o Warner, eu sou muito azarado, né? Ele trocou o Samira. Pô, gente! Meu Deus do céu, é um pai! É um prefeito! Tomara que esse Lúcia pegue uma fit a pé na cara. Não, tô jogando com ele. Deixa ele pra aprender essa lição depois. Responderam com o Viego. Viego no Top não é tão bom não, cara. O Warner é melhor usar a moeda antiga, tá, time? Ele não tem muito o que fazer se responder puxando a lane, né? Tem Nami do outro lado, que é bem chato. Eu troquei pra fonte da vida? Troquei. Opa, a Kaisa tá farmando bem. Conseguiu pegar os dois Minions ali. Que eu tô tentando frisar o Wave pra cá. Mas aí a Kaisa tá com foda-se. Que eu tô tentando frisar o Wave pra cá. E aí? Hum. Tá, aga, estou curando A Shivanata lá em cima pegando outro aronguejo Ela não gastou curar, como é que eu, esse barulho do curar, foi de quem? Nossa Aí, fala do Lucian Top Quer puxar mais um ou não, pai? A gente puxa Caralho, por Deus Ok Ah, acho que valeu a pena Peguei nem assistência Ah, nesse jogo, botinha de armadura, né? Ah, acho que valeu a pena Não, a pena que ela pegou na ultralisada Caralho, tô nível 7 já Ah, acho que valeu a pena Nossa, a Syndra morreu, né? E Lucian continua no top Ah, derrubou o First Brick, não chega a ser ruim, não O problema é que eles pegaram bastante kill com isso também, né? Pera, a impressão minha ou ele estartou aquilo? É um batata mesmo Temos um tubérculo entre nós, Tim Acho que matei Ou a Nami curou Tô achando o Nami mais fraco ou a impressão? Acho que é a impressão Ela tem as dificuldades dela É a DC top Pois é Eu não sei onde é que tá Onde é que tá a Shivana, cara Você não acha que a DC top pode ser viável às vezes? Viável é, cara, só não é bom Mas é LoL do PC, cara LoL do PC tem Uma série de coisas Uma série de Metas Opa Opa Hum, voando coração de aço, Tim? Não, né? Laposa Eu não penso em fazer live lá no PC Nunca mais virou aquele jogo maldito Perdi oito anos da minha vida naquele jogo Aí você faz live de Wide Rift A frustração aqui dura dezoito minutos, coi Hum Essa Oriana tá batendo já, né? Já fechou Lourdes Já fechou Lourdes É boa de fome mesmo É boa de fome mesmo Mas vou lá se dá em movimento, pelo menos Tem partida da PC mais de 5 minutos pra perder O meu recorde máximo Meu recorde máximo no LoL do PC Foi uma partida de 1 minuto 1 hora e 20 e poucos minutos E ali eu o traumatizei Mas foi na época do meta dos tanques As partidas duravam mais de qualquer forma Era insuportável Partidas de 50 minutos eram até comuns 2 minutos Era um meta que tipo Tinha 3 4 tanques num jogo só Lourdes Lourdes E aqui você tem ulti E aqui você tem flash Você passa assim cara Não vai dar pra fazer você não É, vou ter que fazer de qualquer jeito Complicado time Complicado time É muito mais uma diversão do que um trabalho É muito mais uma diversão do que um trabalho Complicado Toma Tem muita Não, eu pensei que a Kaisa tava mais perto My bad Eu jurava que a Kaisa tava mais perto Eu acho que a Kaisa tava mais perto Sem Ignite ela não mata Poxa, a Shivan te provocou? Não, ela me... Ela me empurrou Se a Kaisa tá lá não, né? Eles fazem aquilo muito rápido Eu acho que a Kaisa tá lá 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 Nossa, esses caras tão batendo demais Que porra é essa? Thorne não tankar mais não, é isso? Toma cuidado A Oriana já te deleta A essa altura do jogo Meu irmão, mas eu acabei com essa luta Que ultimate, pai Testando o Arnissup Ele parece que tá tankando menos Mas também era uma Shivana, né, cara? Quem tanca a Shivana hoje em dia? Eu acho que a Kaisa tá lá